O país que eu sou dos primos é dos irmãos Deixar por que eu não vai te ver o velho te acabar Falei o teu mano perto, de alta que tem palavra Que impedir, de alta que está até incensar Os bostos estão sofrendo a opressão da caminhar Mas é um monte de um covado e eles vão resistir Olha, tá preso, não tá contando o meu sonho Mas é que pelo amor, esta gente faz Que é preciso, se derra o desplaz o corpo de sal e os inimigos Somos em volta a paz, casas com tenta de ir Somos com Deus, com certeza, com todas as autoridades Mas é que eu fiz essa canção, por onde quer ver eu? Então fala que é nóis, porque eu te abençoo Se ligar no meu pai, olha no que eu vou te dizer Se eles, pra já, eu fiz essa canção O monte de cabelo, fala que é nóis, porque eu te abençoo Mas só, por que eu vou te dizer Se ele, pra já, eu fiz Não se mate, não se mate, ó o ponte do 507 Não se mate, não se mate, ó o ponte do 507 Não se mate, ó o ponte do 507 Mas só, pra já, eu fiz essa canção